Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Deus abençoe a todos vocês Estamos aqui no prantil dessas mudas que a gente encontrou no lixo pessoal Tem um vídeo aí que eu já postei, dessas flores tropical Que elas brotam na própria flor, as mudinhas Coloquei de molho na água com um pouco de raizador daquele feijão que vocês viram também no vídeo Do raizador natural feito do feijão E tá aqui, ó, eu boto as mudinhas assim, né, a gestarquia Ela já vem com algumas raízes Olha a raiz dela, tá vendo? Então depois que ficou de molho na água com o raizador, fica fácil E por que eu tô colocando um copo de descartar? Porque eu vou replantar no solo Vou passar pra uns vasos, né, no solo Ou vasos grande também Esse é o substrato que a gente faz daqui das composteiras, ó, tá vendo? Então tudo aqui Tendo decomposição pra chegar Daqui a 60 dias, 30 dias Tem umas que já com 30 dias estão prontas já Que eu já ensinei também como é que faz também esse procedimento Tá aqui no meu canal E... Essa é a dica que eu dou pra você encontrar Qualquer mudinha assim Se você puder plantar em copos descartáveis É mais fácil de você quando for replantar no solo Então é isso que eu tô fazendo aqui Eles vão ficar desse jeito aqui, ó Acabei de replantar essas daqui Isso é acrescentar esse substrato bem drenado Aos poucos, ó Pronto E esperar ela enraizar bem Aqui eu vou colocar Aquele líquido enraizador Do feijão que a gente fez, viu? Então até o próximo vídeo Com mais dicas no nosso canal Jardim do L Com mais dicas no nosso canal